Não precisa ficar batendo na mesa, xingando, colocando a culpa nos outros, não, sai dali, sai da cena, vai fazer alguma outra coisa, depois você volta. Roberta, você acha que a ansiedade, ela é o antítese, é o contrário da manifestação? A ansiedade afasta mais do que... É, a ansiedade você não tem consciência de nada, né? Você tá na anticonsciência ali, você quer que uma coisa aconteça, porque você... De qualquer forma. É, você cria uma projeção, uma expectativa e uma conclusão. Baseada em quê? Baseada em algo que você queira. Então, você vai antecipando algo que, de repente, poderia ser até melhor ou diferente. Então, quando você sai dessa conclusão, você sai da ansiedade. Então, quando você se limita a você ir passo a passo daquilo que você quer, você consegue raciocinar e aí cria mais possibilidades. Mas você consegue explicar pra galera, Roberta, qual que é a diferença entre você estar sintonizado com o seu... De certa forma. ... ...